O Herói E na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas E na testa a estrela solitária da Irmandade dos Planetas Voa seu voo noturno Nos dedos ele usa os misteriosos Fulgurantes de sete anéis de Saturno Nos dedos ele usa os misteriosos Fulgurantes de sete anéis de Saturno Tem nas mãos uma espada de luz Que a anja astronauta lhe deu Tem nas mãos uma espada de luz Espada de luz, espada de luz Que a anja astronauta lhe deu Quando se encontraram pelo espaço A anja astronauta lhe então Respondeu O meu caminho eu sei Mas eu não sei qual é o teu No universo tudo voa Tudo parece balão É que pra mim anja astronauta Só me interessa os caminhos que levam Ao coração O herói tem uma capa de estrelas E um cinto de cometas O herói tem uma capa de estrelas E um cinto de cometas E na testa a estrela solitária Da Irmandade dos planetas Na testa a estrela solitária Da Irmandade dos planetas Voa o seu voo no turno Nos dedos ele usa os misteriosos Fulgurantes de sete anéis de Saturno Tem nas mãos uma espada de luz Tem nas mãos uma espada de luz Que a anja astronauta lhe deu Tem nas mãos uma espada de luz Que a anja astronauta lhe deu Quando se encontraram pelo espaço Anjo-astronauta ele então Esfondeu O meu caminho eu sei Mas eu não sei qual é o teu No universo tudo voa Tudo parece balão É que pra mim anjo-astronauta Só me interessa os caminhos que levam Ao coração O herói tem uma capa de estrelas O herói tem uma capa de estrelas O herói tem uma capa de estrelas O herói tem uma capa de estrelas